Olá, amigo internauta que está aí agora, navegando gcn.net.br. Estamos chegando com o resumo do dia desta quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2015. As principais informações de Franca e da região você acompanha agora. Nós começamos com a história de um homem de 75 anos que acabou sendo preso hoje. Ele foi condenado por estupro. O homem foi condenado a 13 anos de prisão por ter abusado de um menino de 7 anos, em 2013. A denúncia chegou ao conhecimento da Polícia Civil após o pai do garoto ter visto no celular do menino um vídeo onde aparecia o idoso mostrando pênis para o garoto e o convidava para fazer sexo. Segundo o investigador Elinho, da DDM, o homem estava escondido em uma pensão no centro de Franca. E uma dupla sertaneja foi detida aqui em Franca, na rodovia Cândido Portinari, ao tentar passar pela base da Polícia Rodoviária. Essa dupla estava com uma caminhonete Hilux roubada. A fiscalização de rotina aconteceu em frente à base da Polícia Rodoviária, no quilômetro 394. O motorista e proprietário do veículo foi autuado por receptação, pagou fiança de mil reais e foi liberado. A caminhonete foi apreendida. Os sertanejos Tiago Lousada e Rangel fariam a abertura do show de Eduardo Costa e Leonardo em Aracatuba na noite de ontem, véspera de feriado na cidade. Com eles ainda estava o empresário da dupla. Depois de pagar fiança, o trio voltou para a contagem, em Minas, de ônibus. E dois bandidos encapuzados renderam e amarraram o proprietário de uma loja de compressores no Jardim Brasilândia. Os homens estavam armados com calibre .38, amarraram o homem e a secretária dele e os trancaram em uma sala. Os bandidos fugiram levando 100 reais e um Fiat Strada, além de quatro compressores. As vítimas conseguiram se soltar após meia hora e acionaram a polícia. Ninguém foi preso. Em uma outra ação dos bandidos, desta vez no Jardim Palma, três bandidos também renderam uma família. Eles estavam armados de revólveres e renderam os familiares por volta de oito e meia da noite. O pai e os dois filhos foram amarrados e ameaçados. Os ladrões fugiram em um gol azul, levando dois celulares, uma bolsa com documentos e diversos outros objetos da casa. E a Polícia Civil, junto com o Ministério do Trabalho, realizou uma batida em uma obra na cidade, no centro, para investigar a possível ação de seis chineses que estariam trabalhando de forma ilegal, com uma situação análoga à escravidão. Há cerca de dois meses na cidade, os chineses foram contratados por Lin Kiong, dono de um restaurante chinês localizado na Rua Voluntários da Franca e que estaria no país há dez anos. Não, eu não sabe, a gente cultura chinês é diferente do que aqui. Porque eu conversei com um líder deles, aí contratou, combinou um valor com eles, aí ele é líder deles, responsável por todos. Ele trabalha num grupo, ele é sócio, sabe? Ele é sócio, trabalha junto. Um mexe em uma coisa, ele junta tudo e faz tudo, acabamento de obra, sabe? Sabe, quando eu combinei com o ex, é um valor para ele terminar o serviço lá. Aí, quando começar a chegar aqui, ele mola no hotel. Ele achava o hotel caro, não quer gastar para juntar mais dinheiro, para ajudar a família deles. Por isso ele preferiu dormir lá, ou não consumir mais fácil, não precisa de ônibus, sabe? Quanto você pagava para eles? Quanto eles recebiam? Não, eu tenho todos os receipos, com ele estar na mão aí, ele combinou com o valor com eles. Não, só começou outubro, só. Outubro? Quase dois meses. Dois meses. Nós recebemos uma denúncia de que poderia haver uma situação degradante de trabalhadores naquela construção civil e pedimos ajuda ao Ministério do Trabalho, que nomeou alguns fiscais para acompanhar os investigadores até o local. Sendo que lá no local, a equipe, composta pelos fiscais e pelos investigadores, constatou a existência de trabalhadores estrangeiros, nós não sabemos exatamente de onde eles são, aparentemente são chineses, mas isso vai ser confirmado ainda. Eles estavam trabalhando na construção daquele prédio, morando no local, dormindo, se alimentando ali no local, numa situação bastante degradante, né? E por isso nós vamos lavar uma ocorrência policial a respeito. Nós observamos que eles estavam com os alimentos expostos, né? Sem qualquer condição de higiene, um fogão improvisado, um banheiro improvisado, chuveiro improvisado. Em cima, na parte de cima do prédio da construção, havia estrados no chão com cobertores, indicando que ali eles dormiam, né? E constatamos também que eles não falam português. Então agora está sendo providenciado um intérprete para que eles possam ser entrevistados. Estão atualmente no Ministério do Trabalho, que vai procurar realocá-los depois do registro da ocorrência. O que pode acontecer com o dono dessa obra, que inclusive também é chinês? É, nós apuramos que ele é comerciante aqui, dono de um restaurante, né? Ele vai ser ouvido e, posteriormente, poderá ser processado. Pelo crime de redução à condição análoga de escravo, né? Que, no caso, ele traria os trabalhadores aqui, sem oferecer as condições mínimas, expondo-os às condições degradantes de trabalho, né? E isso pode configurar um crime específico de redução à condição análoga de escravo. Foi firmado um TAC, que é um Termo de Ajuste de Conduta. Neste TAC, o dono da obra tem que pagar todos os direitos trabalhistas para esses seis funcionários. Essas verbas vão ser calculadas pelos fiscais. E ele também tem que acomodá-los no hotel ou, posteriormente, inclusive, numa residência, caso eles fiquem aqui. A comunicação com eles é bem difícil. Eles não falam mandarim, eles falam dialeto de lá. Mas, aparentemente, para eles, aquelas condições são normais. Não, foi contratada a mão de obra através de um intermediador. Estava sendo pago regularmente. E eles também disseram que estavam recebendo. Não, no meu ponto de vista, não. Eles não estavam presos lá dentro. Eles poderiam sair. Eles recebiam pelo trabalho. Então, isso não caracteriza a mão de obra escrava, nem análogo a escravo. Um intermediador que já faz obra, trouxe eles para a Franca. E eles estão aqui há menos de dois meses. Não preenche os requisitos para ser trabalho escravo. Pode ser um trabalho que a gente chamaria de irregular. Tanto que ele está tendo que fazer os registros e os pagamentos das verbas rescisórias. Vai ser feita as rescisões indiretas. Eles vão receber aviso prévio, tudo. Mas o trabalho escravo comporta outras coisas que nessa situação não estavam acontecendo. Eles poderiam estar em condições precárias, mas não escravo. Pelo que foi apurado ali, eles apresentaram documentação que eles ainda não têm condição de avaliar. Porque aqui no Ministério do Trabalho eles não têm condição de avaliar isso ainda. Isso vai ser avaliado num segundo momento. Eles vão ser acomodados num hotel, posteriormente inclusive numa casa. Essa condição que eles moravam lá vai ter que acabar. E eles vão ter que receber os direitos trabalhistas deles. E vai ter que ser regularizada essa situação. Essa situação trabalhista. A gente vai falar agora sobre um assunto que chocou toda a cidade. Que foi o acidente na Avenida Paulo VI. Que matou três meninas. Isso porque o delegado Dalmo Matheus Polo pediu mais 30 dias para terminar o seu inquérito. O que é isso? A investigação em relação ao caso. Agora ele terá mais esse tempo para elucidar o acidente e definir as suas causas. E também eventuais culpados. A expectativa da polícia é que nos próximos dias o auxiliar-geral Cairo César Cruz, de 24 anos, preste depoimento. Ele está melhor, mas ainda não tem condições de prestar depoimento. Ele diz que está aguardando para que ele possa explicar o que aconteceu. No acidente, ocorrido em 31 de outubro, morreram três jovens. O estudante César Eduardo Gonçalves, que também estava no carro, sofreu ferimentos leves. Já Cairo ficou 12 dias internado na Santa Casa. Vamos falar agora sobre um restaurante no Parque Progresso, que pode ter sido alvo de um incêndio criminoso no final de semana. Pela madrugada, pessoas que ainda não foram identificadas queimaram vários objetos de propriedade desse comerciante. Dentre eles, mesas e cadeiras. De acordo com um boletim de ocorrência feito pelo policial militar e ontem registrado no 4º Distrito, eram 4h25 da manhã, quando as 100 cadeiras e 40 mesas de plástico que ficavam do lado de fora do restaurante foram tomadas pelo fogo. Além disso, segundo o alto, os toldos e cortinas que ficavam próximo das mesas também foram destruídos. E a queda de energia tem deixado muita gente irritada na cidade. Dessa vez, um comerciante teve um prejuízo danado com isso. A interrupção no fornecimento de energia elétrica deu prejuízos ao dono de um local onde vende peixes e aquários. De acordo com Laócio Diniz, a falta de oxigenação na água, ocorrida em razão do desligamento de aparelhos dos aquários, teria causado a morte de centenas de peixes em sua loja. Ele diz que já contabilizou mais de 60 unidades. Ele não sabe ao certo ainda quanto foi o valor do prejuízo, mas diz que já acionou a CPFL para orientá-lo a respeito disso. Outras notícias durante o dia todo no gcn.net.br. Um abraço para você e até amanhã.